O que você está fazendo aqui? O que você quer de mim? Como? O que você quer de mim? Foi você, em 1986, você que me denunciou por estupro. Você é doente. Você está me machucando. Você quer acabar comigo? Quer destruir minha família? É isso que quer? O que você quer? Você. Você é doente, sabia? Você engana, parece mel, mas é veneno. Como seu marido te aguentou por tanto tempo? Não é de se estranhar que não pode mais. Eu achei que conhecia você. Como a gente se engana? Como seu marido te aguentou por tanto tempo? Eu vou te ver.